A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Gladstone Rothschild, você está no nosso canal. Por que devemos gravar conteúdos teológicos e postar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, nas redes que aí estão? Por que devemos fazer isso? Pois bem, Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse, ide e ensinai todas as nações. Este universo da internet, das redes sociais, este universo virtual é um universo amplo, é um mundo gigantesco, aonde nós podemos semear a boa semente do evangelho. Muitas pessoas viralizam com conteúdos, às vezes até sem conteúdo nenhum, mas deixa isso para lá, não é disso que eu vou falar aqui. E nós vamos fazer o que? Vamos ficar de braços cruzados? De modo algum, nós temos a grande oportunidade de expandir o conhecimento de Deus, de levar o reino de Deus adiante, de levar o conhecimento teológico adiante. Nós devemos de usar as ferramentas que temos, este espaço tão vasto que é a internet e suas redes sociais. Devemos sim de influenciar pessoas, devemos sim de levar a mensagem de salvação, de levar o conhecimento teológico, não se intimide diante das falas contrárias. Ora, estes dias alguém disse em uma das minhas redes que eu só queria like, curtida e ficava ostentando livros. Este vídeo não é um vídeo de desabafo quanto a isso não, mas deixe-me dizer uma coisa. Quem é no Brasil que vai ostentar livros? Onde está a ostentação em pegar um comentário desse e fazer uma unbox, fazer um review? Onde está a ostentação em gravar um vídeo com um pouco de livros atrás? Que ostentação seria essa? Primeiro, que crente não vive dessa forma. Segundo, se alguém quer ostentar, no Brasil vai ostentar livro? Um país onde as pessoas quase não leem, mas nós podemos influenciá-las a ler. Nós podemos influenciá-las a estudar. Portanto, não se intimide. Eu creio que quem pensa assim é tão pobre mentalmente. Olha, tem pastores aí, tem teólogos, tem influencers, tem pessoas que fazem devocional e ficam exibindo livros, exibindo Bíblia, exibindo isso, exibindo aquilo. É ser muito fraco, ou a pessoa é ignorante, ou ela é muito simples, ou então ela não sei o que se passa na mente de quem diz isso. Mas nós não podemos nos intimidar, não. Nós temos que usar esse espaço. Temos que ir para cima mesmo e colocar conteúdos, conteúdos cristãos, conteúdos teológicos, devocionais. Portanto, eu não sei, você que chegou até esse vídeo, se você tem o desejo de colocar no seu perfil conteúdo cristão, faça. Use aquilo, as ferramentas que Deus te deu. Esse aqui ainda é um canal pequeno. No momento que eu gravo esse vídeo, tem 1.380 inscritos. E se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa aí o teu like, deixa aí o teu comentário, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Mas esse vídeo, ele é para influenciar você, que talvez tenha um canal pequeno, tenha uma conta pequena, não tenha muito alcance. Mas, independente disso, quando você posta um conteúdo cristão, ainda que uma alma veja, ainda que uma pessoa seja influenciada, você, com certeza, já está fazendo uma grande obra. E o Senhor é aquele que pode pegar uma pequena mensagem sua e a tornar grande nos ouvidos daqueles que ouvem. Então, usemos aquilo que o Senhor nos deu. Vamos aproveitar essa oportunidade das redes sociais, desse universo vasto que é o universo da internet, esse universo virtual e vamos encher de conteúdos cristãos. Enquanto tem muitos aí fazendo bobagem, deixa eles que façam. Quando nós começarmos realmente a encher essas redes de conteúdos cristãos, conteúdos teológicos, essas pessoas que hoje fazem bobagem, eles podem muito bem serem alcançados pela palavra de Deus. E, uma vez que são alcançados pela palavra de Deus, Deus pode fazer a obra na vida deles e a obra de salvação. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, Permitindo Deus.